Alô, alô, atenção! Vai começar agora o Cassino do Chacrinha! Vem pra roda, a invocada jorda, e a galera... Ei, Sil, tá aí a surpresa! De todos os amores que eu tenho, é com muita honra e com muito orgulho, Grande Rio, a minha maior paixão! Meu iaia, quando a sirene tocar, a massa toda cantar, vai para o trono ou não vai? Deixa a crete e o bumbum rebolar, eu vou brilhar na TV, ouvi de novo dizer... Oh Terezinha, oh Terezinha, vai começar mais o Cassino do Chacrinha! Oh Terezinha, oh Terezinha, a Grande Rio é o Cassino do Chacrinha! O show não terminou, vou desfilar nos braços do meu povo, outra vez vou ficar... Baluco, beleza, agora aguenta o coração, alegria, alegria, é o pão da canção, sou um velho guerreiro, um campeonista! É, eu não vim pra explicar, vou te confundir, se eu cozinhar... É, mano, tô pela abacaxi, é baiana! É, baiana, o seu balancê me encanta, pode avisa, vem pro meu samba! Quero tê-la sonri, quero tê-la cantar, se é Maria ou João, deixa pra lá! É, baiana, o seu balancê me encanta, pode avisa, vem pro meu samba! Quero tê-la sonri, quero tê-la cantar, se é Maria ou João, deixa pra lá! E por falar em saudade, o preto e o branco da televisão, nas ondas do rádio, tocando amores, a luta pelos bastidores! Minha florida, a flor mais linda, desabrochou, chacrinha! Morada que batiza o meu sucesso, são tantas emoções, eu te confesso, sou abelado, aquele abraço! É, sim, 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 sim! Morrendo com essa gente arretada, vou me acabar, o carro tá lá, do cara! Morrendo com essa gente tocar, a nossa boca cantar, vai para o trono, não vai! Vai para o trono, deixa pra lá! E o fulpo devorar, eu vou me arrancar, eu vou ouvir de novo dizer! A Teresinha, a Teresinha, a Teresinha, vai conversar mais com o casil do chacrinha! A Teresinha, a Teresinha, a Teresinha, a grande dia é o casil do chacrinha! E manda-se no chão! O chão, mas terminou, vou desfilar dos braços do meu povo, vou saber do que tá! Mas, beleza, vamos aguentar, coração! A Teresinha, 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 o casil do chacrinha! O chão, mas terminou...